Trolley. Equipe Bravo. Só há um caminho para a vitória, Guardiões. Capturem as zonas e destruam os seus inimigos. O inimigo capturou a Zona A. Zona C, segura. Você está na liderança. Perdeu a liderança. O inimigo capturou a Zona B. Zona A, neutralizada. Zona A, segura. Zona C, perdida. O inimigo capturou a Zona C. Zona C, perdida. Zona C, neutralizada. Porra, ela não é tão boa. Só o ponto dela e... O ataque tem um alto que dá mida. Só que a mida é um cara me errada. Zona A, perdida. O inimigo capturou a Zona B. Não. Acho que os extremidades vão ser boas para fazer os assaltos. Não, mas ela dá mais dano. Isso aqui mata o PVP. O ataque tem uma crítica. Está forte. O inimigo capturou a Zona A. Raba, raba, raba. O ataque tem um monte de mata. Bala. Ah, não. Fudeu. O cara teixou a Godengu, da rega, a rega. O inimigo capturou a Zona C. Vocês perderam todas. Eles estão no comando. O cara deu ser o transporte, mas acabou o bagalacca. Zona A, neutralizada. Jesus, o que está acontecendo com isso? Mano, o que está acontecendo? Mano, o que está acontecendo? Zona A, segura Brasil, primeiro que ele só é bom Fudeu, 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 cara lá atrás Puta que pariu Essa merda aqui Olha esse muito mais impacto aqui Aqui é muito bom Cara, eu vou e tenho 30 menos Não sei porque foi disputo, velho Acho que o jogo funciona Tem que ser disputo Caralho Ah, quebra de gelo Caralho, eu não vi o cara, mano Eu sou acostumada a ver, mas acho que estou com visto Hoje eu passei tão rápido lá Que eu nem notei Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Morreu Matou não? Como aí? Não também Luzes ou assim? Como assim? Essa posta mais de 10 Lá no canal com um pouco Nossa, calma aí Calma aí Tio usando esse fogo de palco de ferro Não Poxa Puxa 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 cara que eu perdi Não Vamos lá Acho que gorengueira Entra Sei lá Mano, esses fuzil de pulso Estou muito ao dado Depois dessa atualização Eu pego minha bunda de jacu e não me dá dano não, velho. Eu que eles falam quando tem assuros no meu cu, eles matam com 3 rajadas, não tinha comprado ela. Comprar depois que eu tiver 150 marcas. Jogaram um diário, velho, depois eu tenho que jogar um diário, né? Não, eu tô muito morto essa partida. Cara, espero que minha voz esteja saindo, mas a última vez que eu estou saindo, eu vou estar saindo. Milagre de Deus, revelação, revelação do ano. Só que eles saem assim e não saem. Não tem que sair. Ah não, tinha que ser o banner do meu. Meu Deus. Mano, se esse cara aparecer de novo, a mida atrapalha os cachalhos da nova irmã, mas... Esse cara foi elite mesmo. Deve demorar, então... Jesus, peraí. Porra, mano, olha isso. Peraí esse carpinho vermelho aí, mano. Tô machinho, mano. Esse cara ali, ele morreu. Que pariu, que pariu, que pariu. Só pode. Que pariu. Só do tamanho da raça, vem ratado aqui. Não, não. Ah, não. É ligado. Tinha que ser o cara para... O cara... O cara... É, não, já teve morte. Eu vi... Ah, mas não vi o cara. Já dá pra... Eu não ligo no mapa, velho. Os bachinhos estão muito mal. Zona A perdida. Vocês capturaram a zona C. Não, não. Acho que eu tava ativendo. Eu tô mais perdido porque... Nossa, cara é C. A baquinha do carro é baquinha do caralho. Não, velho. Opa, a base inimiga. O inimigo capturou a zona B. Não, velho. O cara tem esse negócio de neutralizando. Acho que eu perdi de tempo, velho. Podia capturar. Só restam 5 minutos. Vocês neutralizaram a base para a A. Não, não. Não, não. Bane bem em gelo. O cara tá com o banho em gelo mesmo. Mata, mata. Isso aí, pô. Tô vendo. Eu jestem tãoHila. O inimigo capturou aかなraia. Eu vou ter sa cancelar... Zona B neutralizada. Eu presumiu, ele vai vir dois jito na cabeça, não dá, velho. O campsite� faz milha palavra encarada e a coelho. Uq, mas o templo. Vem coelho! ExposADE Para a zona B neutralizada. Não dá mesmo. Pois é, ele fala milha palavra encarada. um trolho roubadão lá. Se for flash que o homem é rápido do mundo, entretanto, você passa que nem um flash que o povo vai lá e recheve, ótimo, é mais tocar na faca, os cara dizia ovo, tá bom. Tudo ok, mano, tudo ok. Não, olhe. Ah, mano, o que é esse cara de coelho da viadagem? Mano, esses lucis que entraram na minha faca, o cara não me fala. Aí, mano, nossa, eu vou deixar essa... Mata... Zona A neutralizada. Você capturou a zona A. Tá bom, Guilherme. Tá bom, Guilherme. Tá bom, Guilherme. O cara tá deixando a internet em mim, né? Que maldade. Bora te dar as ratadas aqui. Mano, o ataque mais roubado... Eu já garanto pra vocês, quem não conhece Destiny, é quem conhece. O ataque mais roubado de todos, em primeiro lugar, a umbrada do titã. Espera me ouvindo. Umbrada do titã. Segundo, a porrada do arcano, do aliomante, quando o arcano revive. E morre, essa anta que tá na minha frente aqui, ó. Essa bossa aqui, esse arcano roubado, da caralho. Ele revive, né, com o aliomante e isso que eu moltei. Aí dá um sonho e você morre. O que você aí, Brasil? Uh! Mata, mata, mata! Toma, pivete doido, aqui sou eu. Eu até passo um cara ali. O jeito tá acabando, tá um pedido muito lindo. Desenvolvido. Desenvolvido. O ouro aqui. Desenvolvido o cara. Isso, do outro. Não, eu não. Eu. Eu sozinha, entre aspas. Cadê o cara? Não, não vou ser rabado não. Calma aí. Já dá. Fica a porra no sul. Ah, nossa granadinha. Ah, tô morrendo. Não vou desafiar, não. Não, não. Mais velho, mais velho. Tira, tira, tira. Ah, que que foi isso, mano? O cara levou o dano, ó. Agora, vamos sair esse vídeo por aqui. E aí, quem assistiu, valeu, falou.